Aê, tenta copiar, mas copia de ele, que tá no toque ele mesmo, me deu um teste Se eu fiz em você, estou o moleque do manganal Ela pega o baile funk, querendo nos provocar Cheque, cheque, é doção pra brincar, vira começar Solta, 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 brinca, vira começar Pira a cara, para de virar seu bumbum pra cá Pira a cara, para de virar seu bumbum pra cá Ela pega o baile funk, querendo nos provocar Pira a cara, para de virar seu bumbum pra cá Cheque, cheque, é doção pra brincar, vira começar Ela gosta que vai tocar devagar o grelhinho dela Ela gosta que rebenta de quatro, botando nela Ela gosta quando soca, puxa no cabelo dela Pena, vi é que foi, mitê, cê tá de quatro, botando nela A cara, para de virar seu bumbum pra cá Tchau, tchau 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 Tchau